Aqui é o tio Eduardo e hoje eu vou jogar esse jogo aqui pessoal com vocês Esse jogo Peraí deixa eu passar aqui, demanda muito isso E eu vou pegar Eu vou colocar aqui Peraí deixa eu passar aqui Peraí deixa eu passar aqui E aí Peraí deixa eu passar aqui 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 Aplausos Aplausos Muito bem, roula sabe só ouça D Конечно? Aplausos E Aplausos Aplausos Tchau. 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 Tchau.